Prepare-se, vem aí, a festa que vai levar você de volta aos anos noventa, noventa Revival, vinte e quatro de setembro na Badem Badem, com os DJs Celso Kotaki e Wagner Televizzi, revivendo Colômbia e Badem Badem dos anos noventa. Noventa Revival, participação especial do DJ Wendel Mariano e equipe Clubhouse de São Paulo, noventa Revival, garanta já o seu convite na Casa dos Cartuchos, Marcelo Motos, Companhia dos Salgados, JR Autopeças e na Badem Badem, em Cafelândia, Dantes Calçados e em Promissão, seu Miag, noventa Revival, vinte e quatro de setembro, sábado na Badem Badem. Badem Badem, informações e reservas, quatorze nove nove sete cinco um trinta e seis quatorze, não perca.